O endereço da casa da minha irmã, dá a impressão que ele escuta eu falar Eita, eu posso lançar o seu troco aqui no seu aplicativo como crédito? Na próxima viagem você já tem o troco aqui já lançado Aí vai dar cinco e pouquinho? É, se eu lançar aqui ó, vinte reais, vai dar cinco reais e oito centavos Beleza, sem problema Aí você já pode até conferir no seu aplicativo aí, já tá, já o crédito tá na hora No seu aplicativo, tá bom? Muito obrigado Obrigado Tchau, até mais Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL